Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, dia 11 de maio de 2021, nós nos encontramos novamente para aqui meditarmos a Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, te convido a fazer com que esta Palavra seja cada dia mais presente na tua família, no teu lar e, acima de tudo, na coerência daquilo que nós escutamos para colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensina a viver, a ser e, ao mesmo tempo, também a testemunhar. E eu te convido a tomar as Sagradas Escrituras no Evangelho deste dia. É o Evangelho de João, capítulo 16, versículo dos 5 ao 11. Nós temos escutado durante estes dias, nestas duas semanas, que estamos celebrando já o Jesus apresentando para a comunidade dos discípulos um testamento. Testamento este do amor e acompanhado, acima de tudo, de uma despedida. Jesus, ele realiza estas palavras diante da comunidade que o segue. Ele volta para junto do Pai. Por isso, nós celebraremos no próximo domingo a Ascensão do Senhor. Jesus que sobe aos céus. Ele volta para junto do Pai. Mas esta volta de Jesus, ele vai deixando claramente, explícito para a comunidade, que tudo aquilo que ele tem falado, como também aquilo que ele tem ensinado, no momento oportuno, eles serão capazes de dar testemunho, testemunho e testemunhar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou. Então, o Senhor é aquele que vai apresentando o desejo de voltar para junto do Pai, mas que também ele não vai deixar a comunidade órfã. Nós não somos órfãs, nós temos um Pai que nos acompanha. Jesus mesmo, ele subindo para junto do seu Pai, nosso Pai, seu Deus e nosso Deus, ele enviará sobre a igreja, a comunidade, o Espírito Santo, que vai atualizando e, ao mesmo tempo, também fortalecendo a nossa vida do ser igreja. E esta é a grande alegria daquilo que Jesus, ele proporciona à comunidade. Vós sereis minhas testemunhas. Vós sereis convidados para que possam acompanhar, diante daquilo que lhes foi confiado, toda a missão de anunciar e, ao mesmo tempo, também de viver esta experiência da fé e confiança no Senhor. Por isso, nós precisamos confiar sempre nele, que nos acompanha e, ao mesmo tempo, também nos fortalece como comunidade igreja de vida e fé cristã. Por isso, queremos, preparando cada dia mais o nosso coração, para não somente olharmos para ver Jesus, aquele que está sentado junto do Pai, mais aquele que perpetua com a sua presença por meio do Espírito Santo, no meio da nossa comunidade, na missão que nós, assim, nos comprometemos como batizados. Dele está conosco sempre. Na nossa caminhada, ele se fará presente e a sua presença na ação do Espírito Santo, que nos acompanha e nos direciona sempre. Por isso, peçamos que a bênção de Deus seja adermada na vida de cada um de nós, na vida da Tua família, que faça cada dia mais crescer, no entusiasmo de viver na fé, com fé e pela fé, a experiência de vida. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, seja adermada a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.